Vem, vem sentar bonito, vem sentar gostoso, olha aqui ó, era R$ 980, agora está por R$ 830, é isso aí, banqueta giratória em madeira, modelo Santos, aqui na Terian, casa e escritório, também tem este armário de aço com duas portas, cor cinza, ele tem chave, de R$ 650, por R$ 485, você entendeu? Tem oportunidade para você, vem negociar com a Demir, com toda a equipe da Terian, telefone de WhatsApp 98413-7992, derianambientes.com.br, economia, vem para a Terian, vem!